Olá, amigos do YouTube, nós vamos responder a pergunta da Dinara Oliveiro. Dinara diz assim, se eu poderia falar se existe alguma idade ideal para a mulher engravidar e quais são os riscos da gravidez tardia? Acredito que esse tema seja pertinente entre as mulheres modernas que acabam esperando um pouco mais para terem filhos. Olha, esse conceito muda com o tempo, viu? Quando eu era estudante de medicina, a gente considerava que a idade ideal para a mulher engravidar era dos 18 aos 25 anos. Quando uma menina aparecia com 27, 28 anos grávida, ela recebia na ficha da maternidade um algarismo romano 1 e embaixo G, e depois idosa. Um o que era? Um era a primeira gravidez numa mulher que era considerada idosa aos 27, 28 anos porque a idade ideal era considerada até 25 anos, imagina. Esse conceito mudou completamente, a mulher moderna é gravida mais tarde e não há nenhuma razão para se considerar do ponto de vista anatômico que a idade ideal seja aos 18 anos de idade. A gente considera hoje que a mulher, a idade ideal para a mulher engravidar é que ela é uma idade que varia entre os 20 anos e os 35, mais ou menos. Depois dos 35 anos, especialmente ao redor dos 40 anos, a gente começa a considerar que a gravidez tem um pouco mais risco. Mas, na verdade, isso depende muito da mulher em particular. Você tem meninas com 20, 21 anos que são sedentárias, estão com excesso de peso, têm outros problemas de saúde. E você tem mulheres que chegam aos 40 anos muito bem, fazendo exercício, tendo uma boa condição física. Então, hoje não existe uma idade que a gente possa atribuir a todas as mulheres. Olha, bom é você engravidar de tanto a tantos anos. Vai depender da sua condição física e vai depender de uma série de outros fatores individuais.